Eu estou falando aqui com vocês nessa sexta-feira, um dia belíssimo de sol aqui em Porto Alegre, e apesar do verão, sol radiante, mas está quase frio aqui em Porto Alegre. É incrível, mas está quase frio aqui em Porto Alegre. Alguém já me disse que esse tempo aqui do Rio Grande do Sul, ele é para macho. É por isso que se diz que aqui no Rio Grande do Sul todo mundo é macho. Homem é macho, mulher é macho, bicho é macho, cachorro é macho, tudo é macho. É difícil enfrentar essas oscilações de temperatura aqui no Rio Grande do Sul. A gente anda muito próximo do pólo, muito longe do rio, mas são faltam 20 minutos para as 4 horas. No início dessa manhã eu pretendia falar outra coisa com vocês vocês aqui, mas realmente essa demissão inesperada do Secretário Nacional da Cultura, Roberto Vini, mexeu com os meus neurônios aqui. Eu quis falar sobre isso exatamente com vocês nesta sexta-feira aqui. ele foi demitido hoje pelo presidente Bolsonaro, o Roberto Alves. Foi nomeado há pouco tempo agora, faz apenas três meses, novembro, e eu tenho concordado com quase tudo que o Bolsonaro tem feito aí, mas não, eu não gostei dessa demissão dele, pelo menos não pelas razões. O Bolsonaro não explicou muito, tirou uma nota, também disse comentário. O discurso que fez ontem o Roberto Alves no lançamento do Prêmio Nacional das Artes. O Roberto Alves fez um comentário em vídeo, eu estou publicando esse comentário na íntegra, esse que causou tudo esse rebuliço, no meu blog www.com.br, www.polibibraga.com.br. Está ali o comentário, o vídeo está ali, na íntegra. Vocês podem, vão ali, dê uma olhadinha no que ele disse ontem e escutem o que ele falou e acho que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei, de que o conteúdo do que foi dito ali pelo Roberto Alves não poderia levar à demissão desse auxiliar do governo do Bolsonaro. Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro vem sendo alvejado todos os dias pela oposição e por aliados, entre aspas, aliados, entre aspas. Como esse gordinho sinistro aí, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que aproveita qualquer oportunidade para, obliquamente, porque ele é covarde, né, para atacar obliquamente o presidente e o governo Bolsonaro. ele não tinha nem que se meter nisso aí, mas se meteu. Até o ministro Marco Aurélio Melo, que é um palapatão, foi o que teve uma das melhores falas hoje, nesta sexta-feira, a respeito desse incidente aí. Ah, não vou fazer caças bruxas. O que estão fazendo é uma caça às bruxas. É uma escalada, eu já falei para vocês aqui várias vezes sobre isso aí. Isso aí não vai cessar tão cedo, pelo menos não vai cessar enquanto não derrubarem o governo Bolsonaro. Ou tentarem derrubar. Tentarem, eles vêm tentando. Bom, senhores, mas enfim, eu coloquei a fala do Roberto Alvim no meu blog, e há pouco agora, estou falando para vocês perto das quatro horas de sexta-feira, já estava com 50.351 visualizações. Olha, quando eu vi as primeiras notícias, eu confesso que não tinha escutado ontem o Roberto Alvim, mas quando eu vi as primeiras notícias, o pessoal, os esquerdopatas, claro, e os seus aliados. Vocês sabem que há uma aliança aí entre comunistas e fisiológicos, que estão na esquerda, no centro, na direita. Essa gente aí que está inconformada por não ter, não conseguir nomear em CCs, diretores estatais, ministros, botar a mão no dinheiro fácil do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa, os corruptos todos, de todos os partidos aí que já foram coordenados, cumpriram pena, estão cumprindo pena, vão cumprir pena. Essa gente toda aí, vocês sabem, né? O eixo do mal. Aí começaram a dizer, não, porque olha, como é que ele... Ele vem falar no Joseph Goebbels, que foi o ministro de propaganda do Hitler. Que história é essa? Eu até pensei no primeiro momento, porque toda hora quando se fala no Goebbels, ministro de propaganda do Hitler, se pensa naquela famosa teoria, tese, que ele desenvolveu na prática, né? Que é, olha, minta, 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 até que se torne verdade, é mentira. O PT cansou de fazer isso, o Lula faz isso todos os dias. Minta, 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 minta. Pois isso aí, o Joseph Goebbels, ministro de propaganda do Hitler, colocou em execução na Alemanha nazista. Era a máquina de propaganda da ditadura nazista. Eu pensei que fosse isso aí, porque isso aí, toda hora se fala isso aí. Mas não foi, não. Não foi isso aí. O que aconteceu é que alguém foi pensar uma frase do discurso do Roberto Alvim, que tem seis minutos e vinte e cinco segundos, pegaram uma frase aqui de quinze segundos e compararam com o discurso que o Goebbels fez. Olha só, hein, o preciosismo dessa gente. Um discurso que o Goebbels fez em oito de maio de 1933 no Hotel Kaiserhof, em Berlim, na Alemanha, para diretores de teatro. E a proposta, né, lançamento do Prêmio Nacional de Artes aqui no Brasil, pelo Roberto Alvim. Ele faz um discurso, claro, sobre cultura, envolvendo inclusive teatro, né, porque um dos prêmios, inclusive, é para teatro. Mas, enfim, então essa parte da fala do Roberto Alvim, ela parafraseia, não diz que está parafraseando o Joseph Goebbels, mas vocês vão notar que realmente existe muita semelhança entre o que disse o Roberto Alvim e o que disse o Goebbels em 1933. Vejam só, o que que disse o Roberto Alvim, né? Ele disse o seguinte, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ele parafraseou, sim, o Joseph Goebbels. É muito parecida essa frase com o que disse, então, o ministro de Joseph Goebbels em 1936, porque ele disse o seguinte, a arte alemã da próxima década, também o Roberto Alvim, da próxima década, será heróica, como disse o Roberto Alvim, será heróica, será ferramenta romântica, isso ele não disse, o Roberto Alvim. Será objetiva e livre de sentimentalismo. Também não falou isso aí. Será nacional, com grande patos, potência emocional. E igualmente imperativa e vinculante. Ou então não será nada. Esse então não será nada também. Então tem... Na frase, na frase existem conceitos, três conceitos em cada uma, exatamente iguais. Exatamente iguais. Eu poderia dizer assim, ah, mas é uma coincidência. Não. É claro que não há coincidência. Não há coincidência. E isso está sendo explorado. Hoje, então, nessa sexta-feira, como uma adesão do secretário nacional da cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, e do próprio governo Bolsonaro com o nazismo. É claro que eles iam tentar estabelecer uma ligação entre uma coisa e outra. E é o que eles estão fazendo. É claro, a grita, como eu já disse, foi imediata. A esquerdalha toda pulando. O nosso gordinho sinistro, o presidente da Câmara, também já tentando aproveitar o mote para atingir oblicuamente o Bolsonaro. O pessoal todo comprometido com o eixo do mal, gritando. E coisa que eles sabem fazer bem. E vem fazendo bem. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu não vejo razão nenhuma para demitir, como foi demitido, o Roberto Alvim por causa disso aí. Sinceramente, não vejo. Não vejo coisa nenhuma. Nada parecido com isso aí. Não vejo porque está puxando a orelha dele. Porque é claro que todos nós abominamos o nazismo. Eu, inclusive, há pouco até escrevi o prefácio do livro do jornalista gaúcho aqui, o Luiz Lima, tratando exatamente dessa questão do nazismo. Mas eu acho que é importante deixarmos claro o seguinte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, enfim, aqueles que estão gritando agora contra o nazismo, e eu estou permanentemente gritando contra o nazismo, mas esses agora que estão oportunistas criticamente tentando estabelecer essa ligação de governo Bolsonaro através do governo Alvim com o nazismo, eles vêm tentando usar mais de mano. Essa gente aí, claro, coloca aquela questão, ah, os nazistas, o nazismo, que era uma ditadura de corte fascista, o nazismo matou quantas pessoas? Vocês sabem quantas pessoas mataram? São dados oficiais da Segunda Guerra Mundial. E qualquer livro de história da Segunda Guerra Mundial, 19 milhões e meio de pessoas, entre os quais 6 milhões de judeus. Foi um genocídio, o caso dos judeus. Mas matou 19 milhões e meio de pessoas. E o comunismo? Essa gente não falava no comunismo. Nem toca no comunismo. que ainda vige ali em Cuba, que na área política, vige na China, que vigora na sua integralidade no Vietnã do Norte, em menos intensidade, aliás, no Vietnã do Norte, na Coreia do Norte, mas no Vietnã. Hoje não tem mais Vietnã do Norte, é só um Vietnã. Bom, sabe? O livro negro do comunismo, está aí o livro, esse livro fala que os comunistas já mataram 94,4 milhões de pessoas. Nazismo, 19 milhões e meio. O comunismo já matou 94,4 milhões de pessoas. 60 milhões das quais na China. Está nesse livro aí. Ninguém tenta contestar, mas os fatos são os fatos. Mas em relação ao comunismo, ninguém está pedindo a cabeça de ninguém aqui. Nós tivemos um governador aqui do Brasil, Tarsio Gemma, que, entre outras coisas, escreveu esse livro aqui. Lenin. Coração e mente. Foi o homem que implementou o comunismo na União Soviética. Que caiu sem tapa o comunismo. Esses comunistas aqui que se estabeleceram pela primeira vez na União Soviética, eles criaram regimes ditatoriais, ditatoriais, tão ditatoriais quanto o regime nazista da Alemanha de Hitler. E esses regimes já mataram 94 milhões de cidadãos. Os nazistas mataram 19 milhões. No entanto, quando se estabelece até semelhança entre o discurso de um secretário do governo Bolsonaro como ministro da propaganda nazista, esse secretário cai. Não porque tenha citado ímpices literis o que disse o Goebbels, mas porque se viram semelhanças entre o que ele falou e o que falou o Goebbels. Agora vocês imaginem, esse aqui não, olha aqui, está surgindo, Lenin, Coração e Simenta. Faz a apologia do comunismo. Aliás, nós temos aqui no Brasil partidos comunistas renegados que adotam exatamente essa ideologia que matou 94 milhões de pessoas em todo o mundo. Como é o caso do PCdoB, da Manuela, aqui em Porto Alegre. Eles estão livres, leves e solos. Os nazistas, não, caem todo mundo, só basta apenas falar. Enfim, senhores, eu vou repetir aqui apenas encerrando o seguinte, essa é uma escalada que já vem desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Nas últimas semanas, agora, já tentaram atingir o ministro da Educação, vai entrar. Ontem, na quinta-feira, o alvo foi o ministro da SECOM, da Comunicação, o Fábio Weingartner, e hoje foi o secretário nacional da cultura, Roberto Alvino. Essa gente, eu estou encerrando, essa gente não vai se dar por satisfeita enquanto não conseguirem tocar algum pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Agora, eu não vejo condições nem objetivas, nem subjetivas para que eles tenham êxito nessa tentativa. Eles não vão ter. e se tentarem botarem a cabeça de fora, serão, entre aspas, decapitados. Serão decapitados. É isso aí. Obrigado.